Oi pessoal, hoje eu tô aqui com quatro livros que eu comprei pra ler nessa quarentena. Eu vou mostrar um por um pra vocês. Esse daqui é Vamos Dar Uma Volta ao Mundo, Conhecendo o Nosso Planeta com a Família King. King. E, gente, o mais legal desse livro é que é uma família de verdade brasileira que dá uma volta ao mundo com um barco, né? De verdade. Próximo livro é Como Eu Cheguei Até Aqui. Tipo, o seu ano, né? Cresceu. Gente, eu acho esse muito legal porque é sobre as estrelas, né? Céu Noturno, Uma Introdução para as Crianças. A história aqui tem a história das estrelas, dos planetas e das constelações e informações sobre como localizá-los no céu. Aqui, ó. Esse eu acho que vai ser bem legal de ler. Agora, o último livro, Mitologia Grega, a história de deuses, deusas, heróis, monstros e outras criaturas míticas. Eu já li até um pouquinho dele e eu achei legal esse daqui. Aqui tem mais algumas, né? São... Pra esse vídeo não ficar tão curto, eu vou mostrar um pouquinho de nada desse livro. Ele é muito grande. Ele aqui fala sobre os deuses que criaram tudo aqui, né? Os castigos, algumas coisas do tipo. Quem eram agora, as soluções deles. E também aqui, o que cada um fazia, né? Tipo, esse daqui era o Poseidon, o deus d'água. Aí tinha mais 12 deuses aqui. Tem 12 deuses ao todo, né? Esse livro é muito legal. Eu gostei. Os livrinhos aqui, eu vou ler pra Melena, porque ela não sabe ler. Né? E eu acho que ela vai gostar. Então, depois que eu terminar de ler os livros, eu mostro, conto um pouquinho como foi, né? Pra vocês, algumas partes, né? E aí eu conto qual livro desses aqui eu gostei mais pra vocês. Mas eu acho que eu vou gostar bastante desse. Porque vai dar pra conhecer as constelações lá fora. Acho que vai ser bem legal. Então, tchau, gente. Se inscreva no canal e deixe seu like. Então, tchau.